Forte abraço de imediato, esse é o DJ Talibã DJ Talibã, agora eu fudei uma porra O boleta da coste, a penta tá meu nome O Mizuno no pé, e a verma da cigare Baba baby, baby baba, baba os moleque do bote Baba baby, baby baba, os moleque da Marconi Baba baby, baby baba, baba os moleque do bote Baba baby, baby baba, os moleque da Marconi Baba Baby, Baby Baba, os moleque do bote Na maconha ela fica xereca Ela fica xereca na peça Na maconha ela fica xereca Na maconha ela fica xereca Ela fica xereca na peça Baba Baby, Baby Baba, Baba os moleque do bote Baba, baby, baby, baba, os moleque da Marconi Da ruim, ela vem com a xereca Da ruim, ela vem com a xereca Vem com a xereca na pesta Da bagulha, ela vem com a xereca Da bagulha, ela vem com a xereca Da bagulha, ela vem com a xereca Ela vem com a xereca na pesta Da ruim, ela vem com a xereca Da ruim, ela vem com a xereca Da ruim, ela vem com a xereca Ela vem com a xereca na pesta Baba, baby, baby, baba, os moleque da Marconi Baba, baby, baby, baba, os moleque da Marconi Baba, baby, baby, baba, os moleque da Marconi Baba, baby, baba, os moleque da Marconi da maconha ela fica xereca ela tem xereca na peça da ruim ela fica xereca ela tem xereca na peça